Meu amado mentor espiritual, sou grato pelo seu amor, dedicação e proteção. Tu que é confiável e amoroso, tu que trabalha incansavelmente para a minha evolução. Me ajude neste momento, permita que sua luz me envolva agora, me ilumine com sua sabedoria. Afaste de mim a ignorância e o mal, me ajude a perceber suas mensagens e intuições. Me proteja das más influências. Me ajude a seguir o caminho da evolução espiritual. Que eu possa sentir o seu amor e a sua presença em todos os momentos. Que eu seja capaz de ouvir a sua voz silenciosa e trilhar o melhor caminho. Que as trevas se afastem de mim. E que somente sua luz e a grandiosidade do Criador guiem os meus passos. Agora e sempre. Que assim seja. Gratidão.